Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinta Andar. Começamos aqui na sala, esta é a vista para o portão, tem aqui um jardim de inverno. O lavabo, bem espaçoso, aqui a cozinha. A gente tem a vista aqui para a área da churrasqueira, a piscina, tem uma área de serviço bem ao lado aqui, o tanque burro. Nós vamos voltar a conhecer antes os quartos. O quarto é espaçoso, este daqui tem lista para a área da piscina. O segundo quarto, aqui o banheiro. O quarto é da suíte, tem um espaço ali para a closet, a varanda, com vista aqui para a rua. A rua é bem tranquila. Este é o banheiro da suíte. Subindo aqui mais um andar. Tenho aqui uma área de serviço. E o espaço aberto. As caixas d'água. E esse aqui também para a rua. Voltamos aqui para a cozinha. Vamos passar aqui pela área de serviço. Aqui à direita, a garagem, bem espaçosa. A piscina. A área da churrasqueira coberta. Aqui este salão. E aqui temos um cômodo espaçoso. Com o pia ali à esquerda de tanque. A vista aqui da piscina. E o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.